Estúdio B 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 Respirei fundo, olhei pra ele e disse assim Oi amor, cheguei! Oi de Rússia, tem de um CD, Gabriel Pires E minha mulher remolha, quando acabei de chegar da farra do meu amigo Era melhor o inimigo, pra ver se minha camisa tinha marca de patô Eu comecei a cagueir, não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ele e disse assim Oi amor, tudo bem? Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma Calma mulher Oh, Delito! Fora meu parceiro Lucaço G.M. Fruta sem verdura Boracatato Ascredão gistante paianense João Paulo do Paredão Gordinho do Palhano Capacena de Russa Sérgio Faria Gloriado Leonardo Loqueta